Nossa rotina, todos os balé é a Zezé que domina Outras equipes só da boca pra fora Lá doa, xuxi olinha que a coisona devora O sabo pêmbio, o araponga te chama Vem pra cá que não se chama Alô meu mano, o araponga! Alô meu mano, a olinha! Manda que vocês são coel! E culacha! E culacha! E vejo o bom dinheiro de fazer teu papel Cadê? Alô Pierre! Alô Jorale! Futebol! E aí, ó, ó, o araponga! O teu, o teu, o teu, o teu do vale Basta respeitar na moral e fale o que quiser O bom de ti é dedo, setinho de boné da ré Basta respeitar e fale o que quiser O bom de ti é dedo, setinho de boné da ré Somos 514! A gente é dedo, todo mundo sabe a mil Esse é o bom de ti é dedo, do 514 Capaz vai ser ciena Entre no nosso bode, capê roda baixada Somos 514! Hoje é dedo, todo mundo sabe a mil Esse é o bom de ti é dedo, do 514 Capaz vai ser ciena Entre no nosso bode, que é o terror da baixada Olha meu caminho, não vamos ser diferente Só viemos falar, de um lugar contente Podemos na baixada Alô, bem! Que posição? Pode chegar em éden, de ficar risoso Mas o mundo chega em éden, pode falar o que quiser Tu vai ver que é o paraíso, verdadeiro da mulher A garota te conhece, tá apresentando todos Ganhando o nosso bode, que é o 500 Vamos doar, vamos doar! Ganhando o nosso bode, que é o terror da baixada Mas os banqueiros são guerreiros, que não morrem jamais Um alô pro grande rio, que fica logo atrás Morar em novasidade, é muito bacana Eu deixo um alô pra nós, por hora e por hora Gato preto é a mil, que não diz a céu da gente Coelho da rosa, coelho da rosa Mas o João é que destrói, de cidade de Deus A fé de bambu, cacaco e morro da Deus E dele, barco e volume, quem tá passando? Mas para Pedro, pode tapar, pode dar barbuné Traça da bandeira, bandeiro de exposição 100% na intromagia Eu quero ver vocês com a gente No bar e na DC Um alô para o baçã E o borde do fumaça Mas esse som e meus amigos Com vocês eu sou feliz A família Padre Miguel União e louvor É do dinheiro de capô É, todo mundo sabe a mil Esse é o borde de antes Do dinheiro de capô A paz vai ser de reina Gente, eu vou ser um alô Eu quero ver vocês com a gente Eu quero ver vocês com a gente Eu quero ver vocês com a gente